Fala galera, eu sou o professor Asile de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao SXP Resolve. Aqui nós vamos simplesmente responder todas as questões do Enem de 2009 até hoje, exatamente para ir no ponto, na sua dúvida e consequentemente você conseguir sua aprovação. No vídeo de hoje nós temos uma questão do Enem da prova de 2010 e nessa prova eu queria chamar sua atenção para o uso de determinados tipos textuais que os nossos alunos acabam, por exemplo, no dia a dia, surgindo algum tipo de dúvida e esse é o momento que a gente possa esclarecer isso. Por que eu estou dizendo esse ponto? Aqui nós temos um tipo de linguagem, que é uma linguagem mista, ela mistura uma linguagem verbal com uma linguagem não verbal. No caso aqui é uma tirinha, nesse caso a tirinha do Kino e aqui um dos personagens mais famosas a Mafalda, que é essa personagem aqui que obviamente você conhece. Em tirinhas, normalmente as questões que são utilizadas na prova de ciências humanas, elas carregam uma mensagem e é muito importante que você tenha a percepção, você tenha o discernimento de entender essa mensagem, porque muito do que é necessário para a resolução do item, muitas vezes ou não é dito ou é dito de maneira indireta. Vejam só, você tem aqui um tipo de fila com a turma da Mafalda e você percebe que aqui eu tenho algo como se fosse uma enfermeira. E a Mafalda, que sempre teve por característica uma personagem muito politizada, você percebe que eles vão, estão na fila aqui exatamente para se vacinar e a Mafalda solta exatamente essa frase. Viemos nos vacinar contra o depotismo. Só que a primeira coisa que eu tenho que perguntar para vocês e que vocês parem para imaginar na resolução desse item, a ideia da vacina, ela tem por qual objetivo? A ideia da vacina tem por objetivo a imunização de alguém ou de alguma coisa. A ideia da vacina é te proteger de algum risco iminente, por exemplo, um vírus. Mas nesse caso, e essa aqui é a inteligência que eu tinha comentado, é você conseguir relacionar a expressão utilizada para combater um vírus com um problema social que é descrito pela Mafalda. Viemos nos vacinar, ou seja, viemos nos proteger contra o despotismo. Beleza? Agora vamos lá, o que é que nós temos? E aí ele começa o item exatamente aqui, democracia é um regime político no qual a soberania é exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos cidadãos. No caso do despotismo, é um tipo de governo, por exemplo, que ele é baseado na noção de poder. E esse poder, por exemplo, é um tipo de poder que ele é, de diversas formas, por exemplo, isolado. É um tipo de poder que ele é arbitrário. É um tipo de poder que ele é, por exemplo, absoluto. Veja que eu nem cheguei praticamente no texto, eu comecei a olhar exatamente esse ponto. Então, aqui na tirinha, eu já tenho uma série de informações que são mais do que o suficiente nesse ponto. Então, o que é que eu preciso de você? Que você consiga perceber como democracia e despotismo são práticas políticas completamente diferentes. No caso da Mafalda, da sua turma, ela propõe uma vacinação exatamente contra esse tipo de governo, que é oposto, no caso, à democracia. E o comando, ele vai trazer exatamente essa ideia. Uma suposta vacina contra o despotismo, em um contexto democrático, tem por objetivo o quê? Veja que é uma questão simples. Para resolver essa questão do despotismo, que tipo de segmento, que tipo de prática pode ser suficiente para imunizar essa população? E aí você pode imaginar, impedir a contratação de familiares para o serviço público? Isso aqui, na verdade, talvez seja um jogo de palavras que o Enem utilizou para te enganar, porque aqui, na verdade, ele está falando mais sobre a ideia do nepotismo, que é uma prática, infelizmente, muito comum no Brasil. Então, não é esse o caso e não seria esse, por exemplo, o nosso gabarito. Aqui é só uma questão de destrator mesmo linguístico para te enganar. Olha, eu sei que termina com isso o sufixo ismo. Não, não é exatamente esse o momento. Então, impedir a contratação de familiares para o serviço público é óbvio que não é uma prática coerente, mas não é um despotismo, é um nepotismo. Na realidade, o termo que mais se assemelharia, por exemplo, a essa vacina contra o despotismo, ou seja, essa conscientização das pessoas, é evitar que esses indivíduos escolham governantes que sejam autoritários. E aí você consegue perceber que a noção de autoritarismo vai estar totalmente relacionada à noção despótica. E aí, resumindo, poderes e governos são baseados no poder, autoritarismo, que é isolado, que é arbitrário, que é absoluto na maioria das vezes. Beleza? Nós já temos aqui o nosso gabarito. Mas vejam, restringir a atuação do parlamento pode ser uma vacina contra o despotismo? Muito pelo contrário. Na verdade, quando você mais restringe a atuação do parlamento, mais você se afasta de um aspecto democrático. Da mesma forma que reduzir a ação das instituições constitucionais também é um tiro no pé na democracia. Muito, muito perigoso. Mais próximo, inclusive, do próprio despotismo. E combater a distribuição equilibrada de poder talvez seja, junto com os outros itens, a receita de bolo para um regime autoritário. Nesse caso, a questão também se torna mais fácil de resolução, porque os distratores te ajudam nisso. Então, se a gente para e pensa nesse ponto, a forma de me proteger contra qualquer tipo de despotismo ou de autoritarismo é exatamente evitar a escolha de determinado tipo de governante. O nepotismo talvez seja o melhor distrator aqui nesse ponto, porque tem um jogo de palavras, mas os outros três itens, na verdade, eles vão totalmente na contramão. Restringir a atuação do parlamento, reduzir as instituições constitucionais, da mesma forma que combater a distribuição equilibrada de poder. Essa tripartição dos poderes, por exemplo, aquela ideia do executivo, legislativo e judiciário. Beleza? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês e de se ver logo, logo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.